Do final do século XVIII à primeira metade do século XIX, a região da Bacia do Vale do Paraíba Fluminense passou por diversas transformações em sua paisagem natural, organização econômica e composição social. De região com grandes quantidades de matas virgens, ocupada por diferentes tribos indígenas, passou a imensos e modernos cafezais. De lugar pouco explorado, chegou ao centro econômico do Império, apresentando vilas, cidades e imponentes complexos de fazendas. Contudo, nas primeiras décadas do 800, o café ainda disputava espaço na região com algumas culturas de subsistência e com a cana-de-açúcar, principal gênero das exportações brasileiras até, pelo menos, a década de 1830.